Olá amigos do grupo, estou construindo aqui a minha lâmpada UV, o meu filtro e aí eu estou tirando algumas medidas aqui para os amigos a lâmpada que eu comprei é essa lâmpada germicida da marca Ecolume, ela é de 20 watts dá para ver aí, ela tem 59 centímetros, então para montar a bomba eu estou usando 2T de 50 com redução para 3 quartos uma redução de 50 para 3 quartos, essa peça, o T vai receber aqui a redução, coloca até o final aqui eu estou usando um pedaço de cano de 50 milímetros, ele tem exatamente 41 centímetros dessa ponta a essa ponta aqui outro T com redução para 3 quartos e você vê que a lâmpada ela fica perfeitamente encaixada aqui dentro está vendo aqui, vou colocar ela para fora aqui, ela encaixa, eu vou só agora fazer a vedação aqui eu vou usar no meu caso aqui, massa plástica que é o que eu tenho, mas você pode usar silicone o que você quiser, aqui entrada de água ou vice-versa, aqui entrada ou saída, tanto faz, depende do seu fluxo aqui você adapta o que você quiser, eu vou usar o próprio cano de 3 quartos, você pode colocar o que você quiser então, essa lâmpada pessoal, muito simples de fazer, tranquilo, vai ficar um filtro V bacana quando ele está lá eu vou mandar para vocês aí, um abraço